Os impactos da pandemia no sistema prisional. Este foi o tema da audiência pública realizada virtualmente pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e que discutiu, além dos impactos da pandemia, as soluções para a melhoria do sistema carcerário. A responsabilidade pelo preso é nossa, integrantes do judiciário. Isso tem tudo a ver conosco. Temos que saber quem está preso, por que está preso, por quanto tempo está preso e em que condições está preso. Isso é um problema do poder judiciário. Por mão de Deus e por atuação do CONCEP e de todos aqueles que se viram envolvidos na contenção da pandemia, ela não se alastrou e ela não se fixou no sistema prisional. Basta ver os senhores aí. A população carcerária hoje é de 11.500 presos aproximadamente. Chegamos a ter quase 13.000 no pico da pandemia. Nós tivemos seis mortes. Entre os expositores, uma magistrada de Mato Grosso, a juíza de execução penal de Cáceres, Elícia Vitti Lourenço, expôs o projeto Saúde Digital, que utiliza a plataforma virtual de telemedicina para atendimento médico aos recuperandos da comarca, projeto que chamou a atenção do Prêmio Inovare 2021. A implementação da saúde digital se mostrou uma alternativa inovadora, tecnológica, para assegurar a assistência à saúde à pessoa reclusa. Mostrou-se uma ferramenta eficiente, célere efetiva, moderna. Não só a pandemia é um leitmotiv, um pano de fundo para a gente discutir essa questão do sistema penitenciário no Brasil, mas para além disso, ainda que ela, e oxalá ela passe logo, nós precisamos deitar os nossos olhos sobre esse sistema prisional. Eu fico muito satisfeita de verificar que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso tome a frente para a realização desta audiência pública, pois estou ciente de que esse tribunal e o seu grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário já foram reconhecidos pelo CLJ como referência brasileira para as demais cortes na matéria. Ao final da audiência pública, uma carta de propostas foi apresentada pelo Corregedor Geral da Justiça, com medidas de aprimoramento ao sistema prisional de Mato Grosso. A questão da pandemia, ela se agrava cada vez mais e dentro do presídio não é diferente. Portanto, desembargador Zucchi, oportuno ao chamamento dessa audiência pública para discutir um assunto tão doloroso para toda a sociedade, para o mundo, e que os presídios não ficam à mercê e nem à distância de toda essa nossa preocupação.